Boa noite, bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos continuar na leitura do livro de Raquel de Queiroz, o 15. Meu nome é Felipe, gostaria de convidá-los a subscrever nesse canal. Se gostar do vídeo, deixe seu like. Suporte esse canal com doações. Comece as notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, vamos recomeçar. O pequeno ia no meio da carga, amarrado por um pano aos cabeçotes da cangalha. De vez em quando, levava a mãozinha aos olhos e fazia rá, 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 numa enrouquecida tentativa de choro. Cordulina, chegava-se a burra para consolar, ajeitava-lhe o chapéu de pano na cabeça, até que um dos menores gritava. Olha, mãe, os pés da Zabelinha, olha o poice. Chico Bente fechava a marcha com o cacete ao ombro, do qual pedia uma trouxa. Mocinha, de vestido engomado, também levava sua trouxa debaixo do braço e, na mão, os chinelos vermelhos de ir à missa. O sol ia esquentando, de cima da cangalha. O menino chorou com mais força, debatendo-se, até que Cordulina o retirou com medo de uma queda. Pô-lo no quarto, logo uma briga se armou entre os outros. Num assalto aceso ao lugar da cangalha, na balbúrdia da disputa, eles se confundiam e só se podia distinguir de momento a momento um uvo, um rasgão e nuvem de poeira. Chico Bento, intervindo, trepou o menor e os outros por trás do pai. Vingavam-se, estirando a língua, com os gestos insultuosos, mas perdidos, porque o cavaleiro não os via, mergulhado na alegria de sua vitória. Súbito, sua vozinha estridulou num grito comovido. Olha a rendeira! E apontava para a vaca pintada, de preto e branca, que, magra e quieta à beira da estrada, parecia esperar a família fugitiva, para uma derradeira despedida. Cardolina recomeçou a chorar, o próprio Chico Bento passou rapidamente a manga pelo rosto. A rendeira fitou em todos os seus grandes olhos, dolorosos, de onde excluía uma lista clara sobre o focinho escuro, como um caminho de lágrimas. Sua mocinha olhou ao res com indiferença, agitou na mão das chinelas e continuou a andar no seu passo macio, tão rápido e leve que mal esmagava os tomões quebradinhos do chão. Na primeira noite, arracharam-se numa tapeira, que apareceu junto da estrada, como um pouso que uma alma caridosa houvesse armado ali para os retirantes. O vaqueiro foi aos forges e veio com uma manta de carne de bode seca e um saco cheio de farinha, com quartos de rapadura dentro. Já as mulheres tinham improvisado numa trempe e acendiam o fogo e a carne foi assada sobre as brasas, chiando e estalando sal, pondo na boca o primeiro pedaço. O Chico Bento cuspiu. E sal puro, mesmo que pia, como se explicou. Não tinha água a mão de lavar. Sem se importarem com o sal, os meninos metiam as mãos na farinha, rasgavam lascas de carne que engoliam lambendo os dedos. A colina pediu. Chico, esse tu arranja uma argunha para o café. Apesar da fadiga do lango dia de marcha, Chico Bento levantou-se e saiu. A garganta seca e ardente, parecendo ter fogo dentro, também lhe pedia água. Os meninos passavam o furor do apetite e exigiam com força o que beber. Geminham, pigarraiavam, engoliam mais farinha ou lambiam um taco de rapadura, entendendo que o doce e a garganta sedentam. Pacientemente, a mãe os consolavam. Esperem aí, seu pai já vem. Em meia hora, realmente, ele chegou com a cabaça cheia de uma água salobra que já era quase um quilômetro de distância. O Josias, que era o mais, sei lá, lastimava e mais tossia, foi para o pai, tomou-lhe a vasilha da mão e, colando as bordas na boca, em sorvos lentos deliciados, sugou a água tão esperada, mas outros avançando arrebataram-lhe a cabaça. A fruta cruzante interveio, seus desesperados, querem ficar sem café? Os três dias de caminhada iam humanizando a mocinha. O vestido amarrotado, sujo, já não parecia toilete de missa. As chinelas baianas dormiam no fundo da trouxa, sem mais saracoteios nos dedos da dona e até levava encanchado ao quadril o duquinha, o caçula, que, assombrado com a burra, chorava e não queria ir na cangalha. Chico Bento trouxava em minha comadre, botou o luxo de banda. Debaixo de um juazeiro grande, todo um bando de retirantes se arranchara, uma velha, dois homens, uma mulher nova e algumas crianças. O sol no céu marcava onze horas. Quando Chico Bento, com seu grupo, apontou na estrada, os homens esfolavam mares e as mulheres faziam ferver uma lata de querosene cheia de água, abanando fogo com um chapéu de palha muito sujo e remendado. Em toda extensão da vista, nenhuma outra árvore surgia. Só aquele velho juazeiro, devastado e espinhento, verdejava a copa hospitaleira na desolação cor-de-cinta da paisagem. Cordulino afegava de cansaço, a limpa trilha e o ganinha e parava, não bem nos pés queimados. Os meninos choramingavam, pedindo de comer. Chico Bento pensava, por que em menino a inquietação, o calor e o cansaço sempre aparecem com o nome da fome? Mãe, eu queria comer, me dá um tanquinho de rapadura. Ai, pedra do diabo, topada e desgraçada. Papai, vamos comer mais aquele polvo, debaixo desse pé de pau. O juazeiro era um só. O vaqueiro também se achou no direito de tomar seu quinhão de abrigo e de frescura. Depois de arriar as frouxas e aliviar a burra, reparou os vizinhos, a reza estava quase esfolada. Cabeça inchada, não tinha chifres. Só dois ocos podres. Mal cheiroso, onde escorriu uma água purulenta. Encostando-se ao tronco, Chico Bento se dirigiu aos esfoladores. Me queimou essa novilha, se não é da minha conta. Um dos olhos levantou-se com a faca, escorrendo do sangue e as mãos tintas de vermelho. Um fartum sanguento envolvendo todo. De mal dos chifres. Nós já achamos ela doente. E vamos aproveitar o modo de não dar para os urubus. Bom, vamos continuar depois. Se você gostou do vídeo, deixe o like. Subscreva. Comece as notificações. Compartilhe esse vídeo. Muito obrigado. Uma boa noite. Obrigado. Obrigado.